Olá, 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 olá bem-vindo, bem-vindo para todo mundo que está assistindo a esse vídeo, esse vídeo eu vou te instruir a muitas coisas e no final você verá o que vai acontecer com você, eu prometo que essa noite vai ser incrível, você vai seguir tudo o que eu mandar, tudo o que eu te pedir, tá bom? Então eu te espero no final desse vídeo como uma pessoa transformada, uma pessoa cheia de coisas boas e relaxantes, é assim que eu quero que você termine esse vídeo comigo hoje. Está preparado? Está preparada para seguir minhas instruções? Está, 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 está? Então vamos começar. Eu quero que você olhe atentamente para os meus dedos, para os meus dedos, para os meus dedos, esses dedos, esses dedos, esses dedos, esses dedos, não esses, não esses, esses dedos, Mantenha seu olho nesses dedos, nesse daqui, neste daqui, neste daqui, neste daqui, não é nesse, não é nesse, é neste, 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 não olhe para cá, olhe para cá. Foca nessa mão, nessa mão, não nessa, nessa mão, nessa mão, não foque nessa, foque nessa mão, nessa mão, nessa mão. Agora eu quero que você foque aqui, foque aqui, sim, 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 foque, 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 foque. Eu quero que você acompanhe essa mão, essa mão, acompanhe essa mão, não esse dedo aqui, não esse dedo, essa mão, não o dedo, a mão. A mão, a mão, a mão, o estraldo, a mão, isso, isso, muito bem, isso, 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 muito bem, muito, 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 muito bem. Agora, eu quero que você acompanhe as duas mãos, eu quero que o seu olho olhe pra essa, 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 pra essa. Olhe, 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 olhe para as duas mãos Olhe, 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 olhe Olhe para as duas mãos Primeiro essa, depois essa Primeiro essa, depois essa Primeiro, 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 primeiro Primeiro essa de novo, essa de novo, essa de novo, essa de novo, essa de novo Olhe, olhe, não, foca, 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 foca aqui Olhe aqui, olhe aqui, olhe aqui Isso, relaxe, relaxe Foca aqui, foca aqui, não, 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 foca, 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 foca nessa mão, nessa mão, sempre nessa mão, sempre nessa mão, não foca aqui, não foca aqui, fixa aqui, nessa mão, nessa mão, não é nessa, não, 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 é nessa daqui, nessa daqui, sempre, 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 foca nessa mão, nessa mão, nessa, 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 nessa mão, não, nessa, não, nessa, não, nessa, não, nessa, não. Nessa, 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 nessa mão. Isso, 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 isso. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Agora eu quero que você comece a focar nessa mão de cá. Nessa mão, nessa mão, nessa mão, nessa mão. Enquanto essa mão, essa mão, essa mão passa no seu rosto. Enquanto essa mão, essa mão, essa mão passa sobre seu rosto. Enquanto essa mão, essa mão passa sobre seu rosto. Foque aqui, foque aqui, nessa daqui. Isso, 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 nessa mão. Foque nessa mão, nessa mão. Enquanto eu faço carinho em você, olhe pra cá, olhe pra cá, olhe pra cá, olhe pra cá. Olha aqui. Não olhe mais aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, bem aqui, bem aqui, bem aqui. Olha aqui, bem aqui, bem aqui Aqui no meu nariz, no meu nariz Olha no meu nariz, no meu nariz, no meu nariz Olha no meu nariz, no meu nariz No meu nariz, no meu nariz Aqui, aqui Agora na boca, olha minha boca Olha na minha boca Olha na minha boca, na minha boca, na minha boca Na minha boca, na minha boca, na minha boca Olha na minha bochecha, na minha bochecha, na minha bochecha Faka, numa me aposhecha. Nessa me aposhecha. Olha aqui. Olha aqui. Olha, olha aí. Faka não. Faka não. Faka não. Isso isso, isso, isso. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Agora, 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 agora. Me diga que cor que eu tenho aqui. Me diga que cor que eu tenho aqui. Que cor é essa? Essa daqui. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Agora eu quero que você foque nessa daqui. Só nessa, só nessa. Só nessa, só nessa daqui. Foque nessa daqui, nessa daqui, na verde, na verde, na verde. Foque na cor verde, foque na cor verde, na cor verde, na cor verde, só na verde, só na verde, só na verde. Foque na verde, foque na verde, foque na verde, foque na cor verde, só na verde, só na cor verde, só na cor verde, só na cor verde. agora eu quero que você foque foque, foque, foque na vermelha só na vermelha foque na cor vermelha olha só pra vermelha olha só pra vermelha olha só pra cor vermelha só pra vermelha não, 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 não foca aqui foca aqui, foca aqui não perca o foco foca aqui, foca aqui só na cor vermelha só na cor vermelha foca aqui, foca aqui foca aqui, foca aqui olha, olha, olha pra mim olha de volta olha aqui, olha aqui, olha aqui olha pra minha boca olha pra minha boca olha pra minha testa pra minha testa pra minha testa não pra cor vermelha não pra cor vermelha pra minha testa pra minha testa não pra cor vermelha olha pra minha testa pra minha testa não, olha pra cá não, olha pra cá não olhe pra cá, olhe pra cá, olhe pra cá, isso muito bem, muito bem, muito bem, olhe, 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 olhe Eu quero que agora você foque aqui, só aqui, só aqui, só aqui nesses dedos. Eu tenho um dedo, com esse prendedor, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos. Isso, isso. Agora eles vão tocar seu rostinho bem de lado, bem de lado, bem de lado. Enquanto você vai olhar, vai olhar pra cada um deles, pra cada um deles, pra cada um deles. Eu tô tocando no seu rosto, eu tô tocando no seu rosto. E você olha primeiro este, depois este, depois este. Primeiro este, depois este, depois este. Foca aqui, foca aqui. Foca nessa mão. Nessa mão, nessa mão. Foca, foca, foca. Não perca o foco, não perca o foco. Olhe pra cá, olhe pra cá, olhe pra cá. Só cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos. Olha, cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos. Cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos. E agora são quantos dedos? Quantos dedos eu tenho aqui? Quantos dedos eu tenho aqui? Quantos dedos eu tenho aqui? E aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Quantos dedos eu tenho aqui? Quantos dedos eu tenho aqui? Muito bem Muito bem, muito bem Vocês estão indo muito bem Quantos dedos eu tenho aqui? E aqui? Muito bem Isso, muito bem Não, 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 não Foca, foca aqui Foca aqui, foca aqui, foca aqui Não perca o foco Não perca o foco, não perca o foco Não perca o foco, não perca o foco Não perca o foco Não perca o foco Primeiro cara que você Conte pra mim quantos dedos eu tenho Agora, agora, agora Agora e agora Arrasou, arrasou Arrasou, arrasou Arrasou, arrasou Muito bem, muito bem Foca aqui, foca aqui Foca nos meus dedos, nos meus dedos Foca, foca, foca Foca, foca, foca Foca neles, foca neles Não, 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 não É aqui, é aqui Foca só aqui Não foca aqui Não foca aqui Não foca aqui Foca só aqui Não foca aqui Não foca aqui Foca aqui Só aqui, só aqui, só aqui Só aqui, só aqui Só aqui, só aqui, só aqui Gelado quente Gelado quente Gelado quente Que você sente? Gelado ou quente? Gelado ou quente? Fala rápido pra mim, firsta rápido Tá gelado ou tá quente? Fecha os seus olhos e diz pra mim Tá gelado ou tá quente? Sente, sente, sente Fecha o alleunto Sente com carinho Agora, sente com carinho Gelado ou quente? Gelado ou quente? Eu vou chocar e você vai dizer pra mim Se tá gelado ou se tá quente? Tá gelado ou quente, gelado ou quente, escuta o som, escuta o som, ele vai vindicar pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, escuta o som, escuta, não olha aqui, não olha aqui, é pra escutar o som, tá, é este som, é este som, é este som, não olha aqui, não é este som, é este som, esse som, este som, este som aqui, escuta, escuta, pra onde vai, escuta, 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 descuta, escuta, escuta przezim de brasa americana, muito bem, roca aqui, roca aqui, roca aqui, roca aqui, roca aqui, roca Tá bom, fecha o olho, mas primeiro olhe pra cá, 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 isso, olhe pra cá, olhe pra cá, olhe pra cá, eu vou passar no seu olho e na sua testa, no seu olho e na sua testa, eu quero que você olhe pra cá, olhe pra cá, olhe pro verde, olhe pro verde, olhe pro verde, olhe pra cor verde, olhe pra cor verde, olhe pra cor verde, olhe pra cor verde, cor verde, cor verde, olhe pra cor verde, pra cor verde, isso, isso, agora fecha o olho, ó, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, tá duro, 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 tá macio, tá duro, macio, duro, macio, duro, macio, duro, macio, duro, macio, duro, macio, Agora eu quero que você olhe pra cá, olhe pra cá, sente isso aqui no seu rosto, foca aqui, foca aqui, sente no seu rosto e vai falar pra mim se você tá mais seguro, mais seguro, tá? Fecha, primeiro olhe pra mim, olhe pra mim, primeiro olhe pra cá, olhe pra cá, depois fecha o olho, depois, depois, não, 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 olhe aberto, olhos abertos, por favor, abre os olhos e sinta, 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 olha pra cá, olha pra cá, saque, 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 isso, muito bem, olha agora que eu vou amassar em você. Tá mais seguro, tá duro, tá mais seguro, tá duro, pode fechar os olhos, pode fechar os olhos, pode fechar os olhos, fecha 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 os olhos, Mas se volta duro, fala pra mim Mas se volta duro, mas se volta duro Sente o seu rosto Mas se volta duro Desse é seu rosto Olhe pra luz Olhe pra luz Somente pra luz Desceca a luz Seca a luz Siga a luz Siga a luz Só a luz Um ou dois Fala pra mim Um ou dois Fala um número pra mim Isso, fala um número pra mim Mas fica a luz Enquanto fica a luz Me fala o número Segue a luz Siga a luz Siga a luz Enquanto me fala o número Fala o número Número oito Número oito Siga a luz Siga a luz Olhe pra a luz Olhe pra a luz Olhe pra a luz Focke na luz Focke na luz Focke na luz Focke na luz Focke, foke, foke Focke aqui Focke aqui Isso, foke aqui Focke na luz Olhe pra a luz Olhe pra a luz Olhe pra a luz Olhe, olhe, olhe Olhe, olhe Olhe para a louça, olhe para cá Eu quero que você olhe para cá Olhe para cá, lembra do combinado? Era para olhar, para fazer o que eu te pedi Então olhe para cá Não olhe para cá, olhe para cá Olhe para cá, somente aqui Não olhe para cá, olhe para cá Isso, isso, isso Olhe para cá Olhe para cá Para esse, para esse Olhe para esse Olhe para esse Para esse daqui Coloque seus olhos aqui Isso mesmo, isso mesmo Isso mesmo, isso mesmo Sente no seu rosto, mas não tire o olho daqui, não tire o olho daqui, só daqui, só daqui, quero que você olhe pra cá, olhe pra cá, isso, 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 não olhe pra cá, não olhe pra cá, olha somente pra cá, pra cá. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com pessoas maravilhosas que vocês amam, que precisam relaxar, não esqueça de deixar um like e um comentário pra amada de vocês aqui, beijos e até a próxima.